Olá, estamos com você mais um momento e este é o momento de nós abrirmos a Bíblia. Estamos aqui hoje abrindo a Bíblia com você e hoje nós vamos abrir no segundo capítulo da carta do apóstolo Paulo aos Colossenses. Estamos num estudo onde começamos em 1ª Colossenses, capítulo 1º e hoje vamos estar no capítulo 2. Uma carta, uma epístola escrita pelo apóstolo Paulo para uma igreja que estava enfrentando heresias, enfrentando distorções do evangelho pregado genuíno do apóstolo Paulo, falando sobre a importância de estar em Cristo, da supremacia de Cristo, da suficiência de Cristo. E aí estava sendo distorcido por filosofias pagãs, por um espírito demoníaco que estava entrando naquela igreja procurando distorcer a luz da palavra, do evangelho, a verdade daquilo que Paulo tinha pregado. Então ele escreve ali, ele está preso em Éfeso e ele de lá, perdão, é, de Éfeso e lá ele escreve então esta carta para esta igreja, para esses irmãos corrigindo esses problemas. E hoje nós estaremos então falando sobre esse segundo capítulo. Eu convido você a estar conosco. Amém? Eu louvo a Deus pela parceria que o Ministério Abrindo a Bíblia tem com a Nelly Modas. Hoje estou vestida com um vestido muito bonito, de uma cor muito clara, muito assim, primavera. E para você hoje entender que a Nelly Modas tem muitos looks diferentes. E hoje eu estou aqui, muito bonita, creio, né? Com esse vestido. E você pode conhecer a Nelly Modas também. E ser uma cliente, está aí na tua tela o número da Nelly, para você fazer a sua visita à loja, ligar para ela, marcar uma agenda, um momento para você conhecer a Nelly. Eu quero mandar um abraço a ela, proprietária, a pastora Nelly, desta loja que tem nos vestido e nos feito ainda bem bonitas. Eu quero que você conheça também, para você também ficar bonita e conhecer a nova coleção que tem chegado agora recente ali na loja da Nelly. Eu louvo a Deus também agradeço a Deus pela parceria que temos com a Adriana Oliveira. Centro de Beleza Adriana Oliveira, que também aqui está nos embelezando o cabelo. Eu quero que você conheça o trabalho dela. Entra na nossa fanpage, que está aí, abrindo a Bíblia. Quando você entra na fanpage, você vai conhecer não somente a Adriana, mas o endereço dela, os contatos, do trabalho que ela faz. Tá bom? Para você também ficar mais bonita. Eu louvo e agradeço a Deus pela nossa parceria, também por este programa ser um oferecimento da Igreja Evangélica Assembleia de Deus do Amazonas. Uma igreja atuante, abençoadora, liderada pelo pastor Jônatas Câmara. Uma igreja de excelência que tem visão. Uma visão não somente missionária, mas também uma visão para o crescimento do reino aqui, nessa cidade, no Estado, no Brasil e nas nações. Nós louvamos a Deus também pelo braço muito importante da IADAM, da Igreja Evangélica Assembleia de Deus e a Faculdade Boas Novas. Está aí na tua tela todo o endereço, site da Boas Novas, que é a Faculdade de Excelência aqui em Manaus e também da IEDN, que é o Instituto de Educação Boas Novas. Também um braço forte da Igreja na área da educação das crianças e dos jovens. Louvo a Deus por você, que é um semeador. Este programa também é um oferecimento de todos os semeadores, que abençoam, que ofertam de uma maneira voluntária, abençoando este canal que leva Jesus. Tem muitos canais que não levam, que não levam paz, que não levam esperança, que não levam cura, que não levam Deus, mas levam muita coisa anti-Deus. Que levam tristezas, que levam problemas, que levam confusão, que levam tantos sentimentos que te causam perplexidade, que te causam ansiedade. Você assiste, já fica perplexo, já fica ansioso, já fica preocupado, já fica assim com sentimento de falta de esperança, porque não é programação boa, não é sadia, não leva esperança, não leva Deus. Então hoje, a Boas Novas tem essa proposta de levar Jesus, de levar solução, de levar paz para dentro da tua casa. Quando você liga a TV, na Boas Novas, você não vai ver coisas que vão denegrir a família, os princípios, que não vai denegrir relacionamentos, nem vai denegrir a tua fé, mas vai te construir. Então hoje ajuda também a construir a Boas Novas, sendo um semeador. Eu te convido hoje a ser semeador, não só desta emissora, mas também deste programa, tá bom? Para você também ser um contribuinte, alguém que venha orar, abençoar também o ministério da palavra e tenha abençoado a tua vida. Amém? Nós vamos orar no final deste programa. Eu convido você já a ligar para nós, nós vamos fazer uma oração pela tua vida, tá bom? Para que o Senhor venha lhe abençoar, lhe fortalecer e venha fazer de você essa pessoa mais forte. Nós estamos hoje falando em Colossenses capítulo 2, onde Paulo está falando sobre a importância de estarmos em Cristo, do trabalho, daquilo que Cristo já fez, da sua morte na cruz, o sangue que foi derramado, nos justificando, nos fazendo santos, cravando na cruz a dívida que era nossa. Mas Jesus tomou para si e nos libertou, nos tirou, é do império das trevas, nos transportou para a luz. Nós estaremos então hoje conversando nesta passagem de Colossenses capítulo 2. Eu convido você estar comigo neste estudo, tá bom? E aí amanhã e no dia seguinte nós estaremos concluindo. São quatro capítulos em Colossenses. É uma epístola curta, pequena, mas de muitas verdades fortes para você e para mim. Amém? Eu vou agora para um breve intervalo, mas eu aguardo você no próximo bloco. Minha Bíblia já está aberta em Colossenses capítulo 2. Convido você a estar também conosco, tá bom? Não saia daí. Daqui a pouco mais nós voltamos com você. Bem, estamos de volta com você hoje neste estudo de Colossenses no capítulo 2. No capítulo primeiro, o apóstolo Paulo está falando na introdução, né? Na primeira, no primeiro capítulo, sobre as heresias que ele tinha ali encontrado na igreja. Pessoas estavam infiltrando com pensamentos agnósticos, pensamentos de que Jesus não era Deus, não era supremo e não era suficiente de que ele era um mestre ou que era como um ser angelical, como um anjo. E Paulo está ali então com a verdade da palavra, do evangelho, da Bíblia, a verdade de Deus, refutando esses pensamentos que tinham infiltrado ali entrando na igreja para enfraquecer a fé, enfraquecer a confiança dessas pessoas em Deus, do evangelho, tirando o foco de Cristo que é o suficiente, que é o ser supremo e colocando nas pessoas, naquilo que elas poderiam fazer. Os agnósticos criam na evolução do conhecimento e quanto mais se conhecia, quanto mais filosofias, quanto mais sabedoria um certo grupo, né? Alcançava, eles eram então os mais sábios, os mais entendidos. E Paulo fala, não, o conhecimento de Cristo é para todos. Jesus morreu por todos e todos podem conhecê-los, todos podem estar em Cristo. Essa é uma expressão que Paulo usa em Colossenses e em todas as outras cartas e epístolas que ele escreve, está em Cristo. E aqui em Colossenses especificamente, que tem somente quatro capítulos, ele fala mais de dez vezes a importância do crente, do salvo em Jesus, estar em Cristo Jesus. E ele refuta, então, essas ideias, esses pensamentos contrários a Deus e ele fala sobre Jesus como o supremo ser. Jesus como o ser suficiente. E quando ele fala aqui sobre a supremacia de Cristo, ele está dizendo que ele é o ser supremo, ele é a imagem de Deus Deus. E quando ele fala imagem, ele fala, ele é a réplica exata de Deus. Jesus é Deus. Então ele refuta esse pensamento herético, né? De heresias e também dizendo que Jesus é suficiente, que ele é Deus. Nele subsiste tudo, tudo foi criado por ele e para ele. Então Paulo está aqui colocando essa verdade para esta igreja que está um tanto confusa por alguns que entram com pensamentos e filosofias errôneas e contrárias ao ensinamento. E ele começa dizendo aqui no capítulo 2, eu gostaria, pois, que vocês soubessem quão grande luta eu tenho, eu venho mantendo por vós, pelos laudicenses e por quantos não me viram face a face. Essa luta é por todos vocês e até mesmo aqueles que não me viram, que não me conhecem. Isso aqui, né? Essa palavra aqui, não é de que Paulo não tenha estado em Colossenses ou com os Colossenses. Ele não está dizendo que ele não estava em Colossos. Mas ele estava aqui escrevendo para alguns, talvez, que não o conheciam porque foram agregados à igreja depois que ele foi. Ele fundou a igreja e foi embora. Então, outro lugar para pregar o Evangelho. E nesse meio tempo, aqueles que se converteram, os novos convertidos, não conheciam ele. Porque depois que ele saiu, eles vieram a conhecer Jesus. É isso que ele está se referindo aqui. Tá certo? Não é que ele não conhecia todos da igreja, mas alguns eram novos. Eram novos na fé. Estavam chegando àquela igreja no momento onde ele estava ausente. Portanto, ele não conhecia eles e nem eles haviam conhecido, né? Não viam ele face a face. Face a face. Então, ele está falando. Eu estou aqui lutando por vocês, né? Pela grande luta que eu venho mantendo em oração, pela fé de vocês, pelo conhecimento de Cristo. E para que o coração deles, dessas pessoas, seja confortado e vinculado juntamente em amor a eles. E eles tenham toda a riqueza da forte convicção, do entendimento, para compreenderem plenamente o mistério de Deus. E quem é esse mistério de Deus? Cristo. Jesus. Que antigamente estava oculto. Mas os profetas já apontavam a esse mistério que seria revelado. Cristo em nós. A esperança da glória. Cristo é este mistério. E Paulo está falando aqui, desse mistério, que é Jesus. Em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Em quem está escondido todos os tesouros da sabedoria e todos os tesouros do conhecimento? Em Cristo. Em Jesus. Assim digo para que ninguém vos engane com raciocínios falazes. Com raciocínios humanos. Com disse-me-disse. Com histórias feitas pelo próprio homem. Pois embora ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, eu estou aí com vocês. Alegrando-me e verificando a vossa boa ordem e firmeza da vossa fé em Cristo. Olha só. Estando em Cristo. Ele usa aqui de novo esta palavra, esta frase, este pensamento. Dizendo para as pessoas terem cuidado com aqueles que estão distorcendo o evangelho. Estão fazendo Jesus como se fosse um ser angelical. Tirando dele a suficiência. Tirando dele a supremacia. De que ele é Deus. De que ele é criador de todas as coisas. Eu quero ler esse versículo aqui. 2 e 3. Numa versão um pouquinho mais clara. Dizendo assim, na versão viva. Ele diz o seguinte. No versículo 3. Aqui. No versículo 2. Porque o plano misterioso de Deus, agora, finalmente, é revelado no próprio Cristo. Não tem mistério mais. Não tem confusão. Não é algo que você tem que estar lá no oculto, escondido. Não. Cristo revelou. E ele é esse mistério. Estava oculto. Mas agora, ele é conhecido. Nele, em Cristo, estão escondidos todos os tesouros. Da sabedoria e do conhecimento. Estou dizendo isto porque eu tenho receio de que alguém possa enganar vocês. Com palavras persuasivas. Porque, embora eu esteja fisicamente longe, o meu coração está aí com vocês. Feliz porque vocês estão progredindo tão bem. E por causa da fé firme que vocês têm em Cristo. E agora, assim como vocês receberam Cristo, o Senhor, continuem a viver nele. A viver em Cristo. Deixem que as raízes de vocês se aprofundem nele. E extraiam dele a nutrição. Continuem crendo no Senhor. Olha só. Vocês receberam de Cristo Jesus. Então, andai nele. Nele, vocês são erradicados, edificados, confirmados, instruídos, crescendo em ações de graça. No versículo 2 aqui, eu vou dizer algumas coisas que Paulo desejava para os seus filhos na fé. Começando com o primeiro. Que os seus corações fossem consolados. Porque havia uma heresia errônea. Estava perturbando a fé. E Paulo diz, não, vocês não vão olhar para isso. Vocês estão em Jesus. Então, eu quero que vocês sejam consolados. Dois. Quero que vocês estejam unidos, mas em amor. Não em discórdia. O amor por Cristo vai unir vocês em um só propósito. Três. Que vocês tenham plena confiança e inteligência espiritual. Quatro. Que vocês conheçam o mistério de Deus. Que vocês conheçam, cinco, o mistério do Pai. Seis. Que vocês conheçam o mistério de Cristo. Cristo é aquele que foi revelado a vós. Então, Paulo está dizendo isso aos seus filhos na fé. Feliz com o progresso espiritual de cada um deles. É interessante como Paulo vela, como Paulo fala, como Paulo exorta. Esses filhos, endireitando eles na fé em Cristo, que foi pregado em primeiro lugar. Mas que veio ali algumas heresias para tirar o foco. Tirar o coração deles de Jesus. E Paulo, então, escreve essa carta para alertar, para consolidar, para afirmar a fé dos seus filhos. Olha o que ele fala aqui, no versículo 8. Cuidado que ninguém vos venha a enredar com as suas filosofias e vãs sutilezas. Cuidado. Porque vai vir pessoas com filosofias e elas são tão errôneas e tão vãs, porque elas são sutis. Elas não vão dizer para você de cara, né, que você está errado. E vocês não estão errados, vocês estão em Cristo. Mas essas filosofias são anticristo. Mas elas são sutis. Elas vão entrando. Vão entrando através de pensamentos, de filosofias. Elas vão entrar para enganar vocês. Para tirar vocês do foco. Elas são, olha só, filosofias vãs e vãs sutilezas. Conforme a tradição dos homens. São homens que têm tradições e pensamentos e querem colocar esses pensamentos sobre vocês. Tradições dos homens, conforme os rudimentos do mundo. E não segundo Cristo. Então Paulo está alertando. Porquanto nele, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Então você não precisa ficar escutando essas heresias que fazem Jesus um ser fraco. Tiram dele a divindade. Eram essas heresias que estavam entrando na igreja. Que Jesus era um ser angelical. E por os agnósticos crerem que o espírito era algo forte. Mas tudo que era criado, que era natureza, que era criação, que era carne, era mais fraco. Então eles nunca podiam acreditar que Jesus, um ser espiritual, pudesse se tornar carne. Porque carne era fraco. Então eles não criam em Cristo como um ser encarnado. Se tornou homem. De jeito nenhum. Pregavam contra isso. Mas isso é pregar contra a palavra. E Paulo está dizendo, não creem nessas heresias. Que estão tirando a divindade de Cristo. Jesus foi sim como um homem, mas nunca deixou de ser Deus. E ele fala isso claramente. Por quanto nele habita corporalmente, no seu corpo, estava a plenitude divina. Ele era homem, mas ele era Deus. Também nele estavam aperfeiçoados. E ele é a cabeça de todo principado e de toda potestade. Paulo está aqui reputando então, esses pensamentos falsos. As heresias. E quando ele fala essa palavra aqui, filosofias e vãs sutilezas, ele está referindo-se às forças demoníacas que trapaciam, que levam cativo o pensamento dos crentes. Então essas vãs sutilezas, esses pensamentos errados, filosofias, eram inspirados pelo próprio inferno. Pelo próprio satanás. Os demônios que infiltravam através da mente dessas pessoas, tirando elas, tirando o foco delas de quem Cristo era. Enfraquecendo Cristo, tornando ele um qualquer. Enquanto que Cristo era a própria imagem de Deus. Estava nele a divindade, está aqui. Também nele está aperfeiçoado, ele é a cabeça. Por quanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade de Deus. Jesus é Deus. Não argumenta com isso. Ele tem todo o poder, toda a glória, toda a riqueza, toda a supremacia, toda a suficiência. Nele vocês estão sendo aperfeiçoados. Ele é a cabeça de todo o principado, de toda a potestade. Nele também foste circuncidados. Não por intermédio de mãos humanas. Então Paulo está falando, essa filosofia dos herégeos, essas filosofias contrárias a Deus, elas são feitas por tradições. São coisas humanas, os humanos, tradições humanas, pensamentos humanos, pensamentos legalistas, de leis, que envolvem ali a adoração de anjo, que envolvem a questão de ser místico. Está aqui, olha só. No versículo 11. 12. Quando Paulo começa a falar aqui sobre a circuncisão, ele está falando aqui sobre algo que era feito pelos judeus. Era uma tradição circuncidar todo o filho homem. Todo ser do sexo masculino. Era uma operação muito delicada. Num órgão que era muito delicado também. E era então, essa circuncisão, era arrancar aquela pele, são camadas de pele naquele órgão delicado, para que houvesse então essa cirurgia, essa circuncisão era feita. Mas Paulo está falando para os gentios. E a maioria dessas pessoas nessa igreja não tinham passado para a circuncisão. Não sabiam que era isso. Não eram judeus. Mas estava explicando. Porque entrava uma filosofia de leis que tinha que ter essa circuncisão. E Paulo está falando, a circuncisão que Deus quer fazer, não é a carnal, não é aquela no corpo, mas é a circuncisão feita interior. No coração. Tirando aquelas camadas da carne aqui de dentro, carnalidade, do egoísmo, da desobediência, da maldade, da sensualidade, do espírito de submissão. É isso que ele está falando. Deus quer fazer uma cirurgia, uma circuncisão, não exterior. A da carne não vale mais. Ela é do Antigo Testamento. Nós estamos na graça, em Cristo. E Cristo quer fazer uma circuncisão aqui dentro do coração. Dentro de nós. Limpar o coração dos seus pecados. Arrancar aquela carne que está lá dentro do coração. Aquelas camadas de carnalidade, de maldade, de pecado. E é ali que ele vai fazer essa cirurgia. E só ele pode. Só Deus tem acesso ao nosso coração. E só o sangue de Jesus purifica esse pecado. Tira essas camadas. Então, quando Paulo está falando aqui sobre os gentios, sobre esses aspectos da circuncisão espiritual, a circuncisão espiritual com Cristo nos liberta do poder da carne. do poder do pecado sobre mim. E enfatiza que o crente se completa em Cristo. Olha o versículo 11. Nele também foste circuncidados em Cristo. Não por intermédio de mãos. Não é coisa humana. Mas, no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão em Cristo, é tendo os nossos pecados perdoados. A nossa carnalidade tratada aqui dentro do coração. A circuncisão é aqui, no coração. Arrancando as camadas da carnalidade, da carnalidade, do pecado, da maldade, dos erros, das concupiscências, do nosso eu interior. E isso só em Cristo Jesus. Não é obra do homem. Não é pela lei. Não é ser bonzinho. Não é fazer isso. Não é ter filosofia. Nem evoluir. Não. Não é obra. Pela graça sois salvos. Mediante a fé. Não é nosso. Mas é Cristo que faz. Então, Paulo está falando aqui, primeiramente, quando ele fala sobre a circuncisão, ele está falando espiritual, de Cristo, do conhecimento dele. E aí ele fala aqui sobre o símbolo do batismo. A gente vai falar isso agora, no próximo bloco, porque a gente tem um intervalo aqui. Mas ele vai falar sobre isso, aqui no versículo 12. Sobre essa questão, de sermos, trabalhados, perdoados, dos nossos delitos, na ordenança. Essa ordenança é o batismo. Assim como Cristo foi morto na cruz, nós também, como nos batizamos em Cristo, nós somos mortos para os nossos pecados e delitos. Então ele está falando aqui, o símbolo do batismo, significa que Cristo na cruz morreu, o crente morre para a sua velha natureza, pecaminosa, e ele é liberto das punições, que ele teria dos seus pecados. Então ele está falando aqui, da salvação, e do batismo, quando o crente é batizado nas águas, ele morre para o mundo. Essa é uma ordenança, e Paulo fala essa ordenança, aqui, porque está falando como uma igreja, a necessidade de conhecer Jesus, e ser batizado em Jesus. e ele fala para os Colossenses. Nós vamos parar aqui, mas tem um versículo muito tremendo que está chegando aqui. O versículo 13, 14 e 15, é sobre isso que a gente vai voltar falando em Colossenses, no capítulo 2. Tá bom? Uma palavra do apóstolo Paulo, para os seus filhos na fé, falando que não importa mais a circuncisão, feita pela mão do homem, aquela cirurgia, naquela parte tão delicada, mas agora tem uma outra parte mais delicada ainda, que é o coração. É lá que tem que ser feita essa cirurgia, essa circuncisão. Mas ela não é feita pelos homens, ela é feita pelo próprio Cristo, quando ele entra no nosso coração, tirando as camadas da carnalidade, do pecado, de dentro do nosso coração. Muito forte isso. É isso que Paulo estava então falando, pregando para os seus filhos na fé, nesse segundo capítulo de Colossenses, capítulo 2. Eu vou agora para um breve intervalo, mas se você tem uma Bíblia, abra ela comigo. Colossenses 2, estaremos falando aqui no versículo 12, 13, 14 e 15. Tá bom? Eu vou rapidinho para o intervalo, aguardo você, daqui a pouco mais, comigo aqui. Estamos de volta com você em Colossenses 2. Eu quero ler aqui na Bíblia viva, alguns versículos, para explicar um pouco mais claro. Não que a Bíblia não seja clara, mas às vezes o linguajar de algumas versões, são um pouco mais difíceis. Aqui no versículo 12, fala assim, no 11, quando vocês foram a Cristo, Ele libertou vocês dos seus maus desejos, por meio, não por meio de uma operação física. A operação física era chamada circuncisão, que todo homem, né, do sexo masculino fazia. Mas aqui Ele está falando, isso não existe mais, essa circuncisão não é mais válida, porque o que Cristo fez, foi uma circuncisão muito mais poderosa. Porque Ele não fez de uma maneira física, mas uma operação espiritual, feita por Cristo, no teu coração, pela qual somos libertados do poder, da natureza pecaminosa. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele nos liberta desse poder. Essa cirurgia não é feita no nosso corpo, por mãos humanas, mas é o próprio Deus, Espírito Santo, é Cristo que entra em nós, e nos purifica. No batismo, que é uma ordenança, o batismo nas águas, a sua velha natureza pecaminosa, foi sepultada com Jesus. Então vocês ressuscitaram da morte com Ele, para uma nova vida. Porque confiaram, ou confiaram na palavra, do poderoso Deus, que levantou Cristo dentre os mortos. Vocês estavam mortos em pecados, e nos seus desejos pecaminosos, que tinham afastado vocês dele. Então Ele, Ele deu-lhes participação, na própria vida de Cristo. porque Ele perdoou todos os seus pecados, e apagou as acusações, que serão confirmadas, contra vocês. Isso é muito forte. Veja aqui, nessa versão aqui. Tendo cancelado o escrito da dívida, que era contra nós. Nós tínhamos uma dívida. Nós estávamos ali, numa dívida cheia de pecados. Olha, Raquel pecou, fez isso, ela está devendo. Essa é a dívida, que nós tínhamos com Deus. Mas Jesus cancelou esta dívida, que era contra nós, a qual nos era prejudicial. Removeu inteiramente essa dívida, encravando ela na cruz. E despojando-as, despojando os principados, e as potestades. Publicamente expôs ao desprezo, triunfando de todos esses, na cruz. Porque Jesus fez isso por você. O diabo está valendo aquela conta, olha, essa é a aquisação que eu tenho, olha o pecado dela, olha o pecado dele. Eu tenho ele aqui, está registrado. Jesus pegou todos eles, cravou todos eles. Tudo que, essa dívida que tinha contra, você tinha com Deus, e eu também. E cravou ele na cruz. Está aqui, eu pago em cheio essa dívida. Dá pra mim. Eu pago ela. E Jesus, então, na cruz, pagou essa dívida, pegou tudo ela, e crucificou na cruz. Expôs o inimigo, expôs Satanás, que estava rindo de você, falando, não, está aqui a dívida dela, eu vou levá-la para o inferno, ela é minha, ele é meu. Jesus falou, não, vou pagar o preço por ela. Na cruz, pegando toda essa dívida, e crucificando com ele. Então, ele despojou, ele humilhou o inimigo. Está aqui na Bíblia, olha a palavra forte que fala aqui no versículo 15. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs, ao desprezo, triunfando deles na cruz. A cruz é o lugar da nossa vitória. Vitória. Você não vai ter vitória a parte da cruz. Por isso você tem que crer na cruz. Quando eu falo crer na cruz, não é a cruz em si, mas é crer no sacrifício que Jesus fez na cruz por você. E por mim. Se eu não crer que ele morreu por mim, crucificou, foi crucificado na cruz, pegado todos os meus pecados, cravou eles, toda a minha dívida, era minha, estava devendo, mas ele pegou ela, pagou, está pago, encheu. A cruz pagou toda a dívida. A morte de Jesus pagou a dívida. Mas se ela não paga, se você não crer. Já foi feito tudo. Foi pago, Jesus já morreu, mas tem pessoas que não creem que ele morreu para salvar do pecado. Porque tem pecado. Nós temos pecado, diariamente pecamos. E o pecado nos afasta de Deus. E Deus então quer nos reconciliar, a ele. Nós e ele. Quem foi o reconciliador? Jesus. Naquela cruz, morrendo, ele estava reconciliando você e eu para Deus. A Deus. E aí ele pega tudo que era contra nós e põe na cruz, está pago, está com mil, crucificado, ninguém tira. Eu paguei em cheio. Então hoje não deixa o inimigo te condenar. Por isso está escrito em Romanos 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Olha a palavra que Paulo usa aqui. Em Cristo. A mesma palavra que ele usa em Colossenses, ele usa em Romanos, que ele é autor também de Romanos. Então em Cristo é muito poderosa essa colocação, esse lugar. Eu estou em Cristo. Então Satanás não pode me condenar. Eu estou em Cristo. E nele há remissão, há perdão dos meus pecados. Ele foi cravado na cruz. A dívida que eu tinha, Jesus tomou para si. E ele expôs aquele que estava rindo de nós, falando, ah não, não tem salvação, não tem perdão. Mas Jesus nos salvou e nos perdoou. Você tem que crer nisso. E receber a salvação que é oferecida em Jesus. Esse é o nome dele. Cristo significa salvador. Ele veio para cumprir o plano de salvar você e eu. E Paulo está falando isso. Ele fala das ordenanças, do batismo, da ressurreição de Cristo. Aponta isso, né? Que é uma obra obtida na cruz. Uma obra vitoriosa sobre a força do mal. Jesus venceu naquela cruz. Satanás achava que ele tinha perdido. Ele estava ali assim, olha. Oba, crucifica, porque ele vai morrer. Nem entendendo que Jesus iria ressuscitar. E que ele traria a vida. Então Satanás perdeu, achando que ele fosse vitorioso. Ah, cruz morreu. Mas ele nem imaginava que no terceiro dia Jesus ressuscitaria. E Jesus ressuscitou por você e por mim. para nos dar uma nova vida. A nova vida e a força do crente vem por quê? Por estar em Cristo. Aquele que está em Cristo nova criatura é. Eis que as coisas velhas se passam e tudo se faz novo. Segundo a Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se eu não me engano. Romanos 1. Romanos 8, versículo 1. Aquele que está em Cristo nenhuma condenação tem para ele. Então é tão importante você entender isso. Esse lugar tão especial, tão verdadeiro, tão forte, que Paulo estava rebatendo aquelas filosofias. porque as filosofias heréticas, demoníacas, eram essas. Não, não é uma obra que Jesus fez, é a obra que você vai fazer. Olha o que eles falavam aqui, cerimônias, olha, sabe, é a bebida, é a comida, é a lua nova, tudo isso, né? Isso era uma sombra. Mas Paulo está falando, isso aí não existe mais, agora é o que Cristo fez. E aqui ele está falando, olha, se morrestes com Cristo para os rudimentos do mundo, por que que vocês então, como se vivesse no mundo, vos sujeiteis a essas ordenanças? E quais eram as ordenanças pagãs que estavam falando aqui? Ah, não mexe com isso, não prove aquilo, não toque naquilo. São doutrinas humanas, isso não traz salvação. porque eles estavam pregando, se você comer assim, beber assim, e agir assim, então você está salvo. É porque você está fazendo. É porque você está obedecendo essa lei, esse princípio, e isso vai te salvar. E Paulo estava dizendo, nada disso. A tua salvação não está no beber, no comer, no obedecer essas leis impostas pelo homem. A tua salvação está em Cristo. Ele cravou tudo isso na cruz. Segundo os preceitos, vocês estão seguindo preceitos e doutrinas dos homens? Porque todas essas coisas, como o uso, se destroem. Tais coisas com efeito têm aparência de sabedoria. Como o culto de si mesmo, falta de humildade, de rigor assético, todavia não tem valor algum contra a sensualidade. que é pecado. Paulo está falando, não adianta nada vocês fazerem essas coisas que têm aparência de bonzinho, aparência de sabedoria, aparência de cumprir lei, e você está falando, estou fazendo tudo bonitinho, mas isso não vai te garantir poder e vitória sobre a sensualidade. Vai continuar a ser tentado e cair em pecado. Porque não está fazendo como Cristo ordena. está confiando nas suas próprias leis, na circuncisão, no fazer, no não fazer, no comer, não beber. Paulo está falando, não adianta nada disso. Vocês têm que crer que Jesus morreu na cruz. A suficiência está em Jesus, no sacrifício da cruz. Ele já fez tudo, cravou tudo, triunfou em tudo para vocês estarem entre os. Ele é o que nos dá a vitória. E não naquilo que vocês estão fazendo para obter a vitória. Não é uma coisa feita por mãos humanas, mas Jesus fez o que foi necessário ser feito. Morreu na cruz, demarramou o seu sangue para que você fosse tratado aqui dentro, a tua alma, o teu coração. antigo testamento era aquela circuncisão feita por mãos humanas, mas depois que Cristo veio, ele faz a circuncisão dentro do nosso coração, tirando as camadas da carnalidade, do pecado, através do seu sangue, vertido na cruz. É isso que Paulo estava querendo fazer claro para os colossenses, falando que essa falsa humildade, falsa, esse rigor, essa abstinência, esse culto, essa aparência, tudo isso é vão. Tudo isso é coisa que vocês fazem. Tudo isso é produzido pelas próprias mãos, e Jesus não quer isso. Ele quer que você abra a mão disso e confie em Cristo e peça perdão dos pecados a Cristo e confesse que Cristo é o Senhor. Ele é o Supremo. Ele é todo o suficiente. Ele é Deus. Ele veio tomar o teu lugar. Aquela cruz era para você. E você tinha uma dívida. Todos nós tínhamos uma dívida. Mas Jesus pegou todas as nossas dívidas, cravou elas na cruz. Está aqui. Vou ler de novo o versículo 15. 14, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós. Era nossa essa dívida. E constava contra nós, o qual era prejudicial para nós. Ele removeu inteiramente essa dívida, encravando ela na cruz. Vencendo e triunfando dela na cruz. Jesus venceu por você naquela cruz. Foi solitária para ele. para que você hoje não sentisse solidão. Foi triste e doloroso para ele. Para que hoje você fosse curado das suas dores, dos males, tanto físicos como emocionais. Ele passou toda a dor excruciante, separado de Deus, tornou-se pecado por você e por mim. Ele foi cravado. Ele foi moído para que você hoje tivesse cura, perdão, vida, esperança, salvação. Jesus já fez tudo. O que você está esperando hoje? Dando trabalho para Deus? Crendo em coisas que são criadas por Deus? Crendo em Deus que criou tudo. Pessoas distorcem coisas, creem em coisas que o homem faz com as mãos. e aí adoram aquela imagem que o homem fez de madeira, de pau, de barro. Creia naquele que tudo fez. Ele é o supremo. Como Paulo fala, ele é suficiente, a suficiência está nele. Jesus. E a palavra aqui que Paulo usa, é uma palavra muito forte, voltando aqui a Colossenses 1, que ele está dizendo aqui no versículo, eu queria só ver aqui rapidinho, porque é muito forte essa palavra aqui, eu quero que você entenda ela bem. Que tudo está na autoridade de Cristo, ele é o supremo, ele é o suficiente, ele é, nele foi feito tudo, ele é preeminente, o que é preeminente? Ele é alto, ele é elevado, ele é excelente, ele é sublime, ele é tudo. E é isso que Paulo está dizendo para essa igreja, que estava um pouco confusa, em quem Cristo era, falando, né, de coisas do passado, ah, tem que ter circuncisão, não, aquilo já estava no, essa é o antigo, a antiga aliança, a nova aliança, ela é em Cristo, ele circuncisa, não com mãos, mas ele faz isso, não exteriormente na nossa pele, mas interiormente nos nossos corações, que forte, né, Paulo está aqui falando isso, na inspiração do Espírito Santo, Deus, inspirando ele a pregar, a falar, a corrigir, abrir os olhos ao entendimento dos seus filhos espirituais, e hoje, essa palavra é para nós, se você tem alguma questão de preocupação com quem Jesus é, vai ler Colossenses 1, Colossenses 2, que fala da divindade, a excelência, né, as coisas, a obediência, né, algumas práticas humanas, não vence o pecado, ah, porque eu vou vencer o pecado nesse ritual, nessa crucificação minha, porque eu vou fazer, eu vou fazer essa penitência, não, Jesus já fez tudo, não o que você faz que vai te abster do pecado, é o que Cristo fez por você que vai te dar vitória sobre o pecado, Jesus já fez tudo na cruz, para você e eu vivermos uma vida vitoriosa em Cristo, em Jesus, foi tudo feito, não precisa fazer mais nada, só que eu e você temos que fazer, crer em Jesus, amar Jesus, obedecer Jesus, deixar Jesus ser quem ele é dentro de nós, circuncidar o nosso coração, todos os dias, limpar ele, purificar ele, fazer uma obra aqui dentro, ele está aqui, ele é Deus, ele é suficiente, ele é suficiente, e ele é tudo na nossa vida, a palavra que eu queria usar aqui, é o que Paulo usou, ele é supremo, e ele é suficiente, ele é Deus, amém, e ele é Deus em você, na nossa vida, ele é Jesus, que benção, né, nosso próximo programa, nós estaremos falando em Colossenses, capítulo 3, não perca, nós estaremos dando sequência a este estudo, vamos voltar agora, daqui a pouco mais com você, vamos dar uma pequena pausa, e vamos voltar orando com você, daqui a pouco mais. Vamos orar neste momento, vamos orar crendo que Deus pode tocar, Pai, em nome de Jesus, nós oramos agora pela Rosângela, pelo seu filho Wellington, Pai, que vive no vício da bebida, Senhor, dos vícios, Pai, que tu tens todo o poder para libertar o Wellington, nós oramos pela vida dele agora, Pai, de igual modo, nós oramos também pela Vera, e também pelo Augusto, Senhor, ó Senhor, em nome de Jesus, eles estão enfermos, nós oramos agora também pela Emanuele, Senhor, ela e o Leonardo, precisam de uma restauração familiar, tu és o Deus que restaura, olha para este casal, Senhor, com o teu amor, a tua graça, restaura este casal, faz a obra na vida deles, faz a obra, Senhor, na vida da Nádia, Senhor, que está com problema na sua visão, traz cura para a Nádia, Senhor, traz libertação, Senhor, para aqueles que estão agora, Pai, cativos, Pai, a vida do Wellington, Senhor, nós oramos pela causa da Sandra Gomes, nós oramos pela causa da Raimunda, Senhor, nós oramos pela causa da Rita, Senhor, que ora pelo seu filho Luiz, e a sua mãe, Senhor Maria, venha, Senhor, libertar, salvar e curar, nós oramos, Senhor, pela causa da Leda, Pai, e sua família, pela causa da Rita, Senhor, pela causa da Hidiene, Pai, que está com problema de trombose, venha curar, Pai, em nome de Jesus, nós oramos pelo Simon, continua tocando neste jovem, que está nessa UTI, Senhor, nesse estado, que é grave, Pai, nós cremos no teu poder, do poder que restaura e que cura, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, oh, Senhor, traz cura, oh, Senhor, liberta os cativos, oh, Senhor, faz aquilo que nós não podemos, mas só tu podes, nós oramos pela Rosimar, pela causa dela, pela Érica, pela causa dela, pelo Emerson, Pai, essa causa de emprego, que ele precisa, pela Zenaide, Pai, que vai fazer a cirurgia, está com problema de trombose, nós oramos em nome de Jesus, pelo Simon, pela Zenaide, pela Emanuele, pelo Leonardo, Pai, nós oramos por todos, que estão enfermos agora, a Vera e o Augusto, nós colocamos em suas mãos, a Nádia, Senhor, em nome de Jesus, traz cura, libertação, e salvação, tu és suficiente, tu és supremo, tu és tudo, Jesus, nós estamos em ti, Jesus, e cremos em ti, obrigado pela tua palavra, em nome de Jesus, amém, 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 Deus te abençoe, Deus te dê, um abençoado feriado também, amém, na presença dele, na graça dele, e no amor dele, fique com Deus, e até nosso próximo programa, em Colossenses, capítulo 3, eu aguardo você, fique na paz.